Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês hoje uma super dica do assunto lógica de primeira ordem para o concurso da ABIN. Foco, banca, acesse o NB. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa tão sonhada vaga. Algumas informações importantes. Você que está se preparando aí para o concurso da ABIN, colocamos na descrição do vídeo o link do nosso curso. É o Combo ABIN mais CTP-SESP-NB. Fala um pouquinho desse Combo para a gente, Marcão. É um curso, dois em um. Unimos a teoria com o exercício, que é o nosso CTP, que são 100 questões do SESP focados na banca, certo ou errado, que com certeza vai aprimorar aí a sua, vai aperfeiçoar, melhor dizendo, a sua preparação. Maravilha? Então, tome uma atitude, estude conosco. Preço mega acessível. Pessoal, outra coisa importante. Siga-nos nas nossas redes sociais e, claro, dá o joinha. Vai lá na nossa página, no nosso Instagram. Dá o joinha, que isso é muito importante para a gente. Inscreva-se em nosso canal. Às vezes você está assistindo aqui o vídeo e não está nem inscrito. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Beleza? Novidades de 2018, galera. Vamos lançar esse ano. Já agora, no primeiro semestre, já está no forno. Língua Portuguesa para Passar e Redação para Passar, com a professora Tatiana Rodrigues. Já vai procurando ela aí no Insta, na página no Facebook. É só você digitar lá. Tatiana Rodrigues. Com certeza ela vai mudar a sua vida quando se fala em língua portuguesa. Você que comete esses erros bobos. Até que a gente também aqui no Matemática, às vezes, fala uma ou outra palavra errada. Só que a gente não está fazendo o concurso. E você, com certeza, que dá mole na língua portuguesa. Ela vai deixá-los de cara para o gol. Então, professora Tatiana Rodrigues. Já vai procurando ela aí. Já vai trocando uma ideia. Que daqui a pouco já vamos bombardear aqui o canal com dicas da professora. Beleza? Vamos lá? Recado dado. Vamos à questão. Está aí. Se Q é o conjunto dos números racionais. Vamos lá. Troca ideia com a questão não. Para cima deles. Então, a proposição é valorada como falsa? Vamos lá, pessoal. O que significa isso daqui, pessoal? Esse A de cabeça para baixo é um quantificador universal. Ele representa a ideia de para todo. Então, vamos lá. Caneta e papel na mão. Existem dois quantificadores que você tem que memorizar o símbolo. É o universal e o existencial. O A de cabeça para baixo, ele passa a ideia de quê, pessoal? A ideia universal. Ele significa para todo. E o E invertido passa a ideia do pelo menos um. Ou seja, existe um. Só que na proposição, ele usou o para todo. E os quantificadores, pessoal, esses termos lógicos, eles têm o poder de tornar uma sentença aberta e uma sentença fechada. Então, qual é a leitura disso aqui, pessoal? Para todo X, pertencente aos racionais, maior que zero. Agora, X ao quadrado é maior que X, é valorada como falsa. Vamos lá. Se é para todo, para essa sentença ser verdadeira, ela tem que servir para todos os números. Sim ou não? Todos os números o quê? Racionais. Se eu fizer o teste com um número, e essa desigualdade der algum erro, significa que essa proposição é falsa. Sim ou não? Porque ele está falando que é para todo. Agora, vamos lá, Marcão. Tia Teteca. O que seriam os números racionais? Os números racionais, vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Os números racionais seriam os números inteiros mais as frações. Malandramente, eu vou começar, né? Eu começo o meu teste com as frações. Vou colocar aqui. Quem seria esse conjunto, pessoal? Seriam as frações mais os números inteiros. Vou começar com as frações. Vou começar com o meio. Vamos lá. Meio ao quadrado é maior do que meio? Vamos lá. Meio ao quadrado vai dar um quarto. Um quarto é maior do que meio? Não. Um quarto não é maior do que meio. Tá? Um quarto não é maior do que meio. Então, para todo x, tem-se que x ao quadrado é maior que x? Não. Então, pessoal, se não é para todo, significa que a proposição é valorada como falsa. Se ela é falsa, o item está certo ou errado? O item está certo. Cuidado, pessoal. Presta atenção na questão. Para todo x pertencente aos racionais maior que zero, tem-se que x ao quadrado é maior que x? Não. A resposta foi não. Se a resposta for não, significa que não é para todo. Então, pessoal, essa proposição é falsa. Ela não é verdadeira. Ela é falsa. Porque ele está falando que é para todo. E é realmente o que o SESP falou para a gente, tirando a prova real. A proposição é valorada como falsa? Sim. Ela é valorada como falsa. Se a resposta for sim, o item está certo. Beleza, pessoal? Show de bola? Gostaram da questão? Claro, a partir de agora você virou o senhor pause. Vai revendo o inimigo. O inimigo vai querer agir na tua mente. Porque ele vai falar o que você quer ouvir. Mas não é isso. É a interpretação. Para todo x, para todo, tem que ser todos os números. Para todo. Tem-se que x ao quadrado é maior que x? Não. Pessoal, se um valor já deu errado, significa que essa proposição não é verdadeira. Se ela não é verdadeira, ela é o quê? Falsa. É valorada como falsa? Sim. Ela é valorada como falsa. Por quê? Não é para todos. Agora, se ele coloca existe um, aí já mudava a história toda. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Claro, as dicas ajudam muito. Mas, com certeza, fica sempre faltando alguma coisinha. Pessoal, invista em você. Sabe por quê? O tempo não para. Cazuza, o tempo não para. A única coisa que não volta é o tempo. Então, pessoal, não espere para tomar uma atitude. Parcela, pede desconto, toma uma atitude, pessoal. Você tem que tomar uma atitude. Porque o tempo passa muito rápido. E quando olhamos para trás, queremos tomar, de repente, uma atitude, já não dá mais tempo. E a gente perde a nossa oportunidade. E estudo é um investimento que ninguém vai tirar de você. Fica para a vida toda. Beleza? Fiquem com Deus. Língua portuguesa para passar. Já comecem a procurar a professora. E é isso aí, galera. Para cima deles. Valeu. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.